Olá, hoje nós vamos fazer uma blusa também com pontos em suspensos, deixados em suspensos e manga redonda, cava redonda, decote redondo também, são três cores que nós vamos usar é um modelo que já foi feito uma amostra pequenininha, agora vamos fazer a blusa a parte da frente as costas e mangas são de uma cor só, então não tem motivo de ser, mas a frente em três cores o passo a passo de barra até o remalhado do ombro, vamos trabalhar? coloquei 132 pontos na máquina, fiz uma barra 2 por 1, esse selecionado 2 por 1 ele não puxa tanto então prefiro fazer com ele, depois fiz uma barra de 24 carreiras, passei os pontos pra máquina fiz duas carreiras em regulagem alta, pra facilitar os aumentos internos, aqui eu fiz seis aumentos de um lado, seis aumentos do outro, pra não ficar o buraquinho ali, preencho as agulhas com a laçada do ponto lateral, esse modelo fez bastante sucesso, mas pra quem ainda tem alguma dúvida vamos tirá-las hoje, eu estou trabalhando aqui com três cores, essa castor, uma creme e um salmão a castor vai ser a parte principal, que já faz parte dos acabamentos e das mangas também, e da parte das costas então é ela que eu começo, fiz a barra, coloco o carro em suspenso e começo a elevar, eu vou elevar pra esse sentido aqui, um ponto a cada duas carreiras levei o carro à esquerda, já elevo o ponto lá estou trabalhando com dois fios da linha industrial, na regulagem 5.1 e essa parte é toda ela assim, somente elevando passo duas carreiras, quando o carro está pro lado dessas que estão sendo elevadas eu chamo uma aqui trabalhar com o pente não é possível, então é melhor tirar, porque ele vai dando uma repuxada nesses pontos que estão erguidos, então é melhor trabalhar sem o pente caso precise, existem máquinas que são meio teimosas para trabalhar, caso precise, usa aqueles ganchos ou os pesos dentados, colocando ali para o trabalho render mais fácil eu vou seguindo, fazendo essas elevações, até a altura da capa vamos lá e eu vou engineered para trabalhar e eu sei que estou falando você está internationally tentando já você está rolando você está rolando você está rolando o mesmo pontoля cheguei em 166 carreiras é a altura da cava esse modelo vai ser manga redonda manga posta então eu preciso fazer o remalhado da cava aqui estou fazendo primeiro a parte castor esse marromzinho mais claro quando eu estiver fazendo a outra parte remalho também nesse mesmo número de carreiras remalho 10 pontos para a base da cava descarto continuo elevando no lado esquerdo continuo elevando as agulhas no lado esquerdo e aqui além disso na cava eu preciso de algumas diminuições então sempre uso um transportador maior para diminuição ficar para dentro fiz uma duas três opa uma duas três quatro cinco diminuições é o suficiente para a parte da frente continuo fazendo elevações aqui e aqui eu sigo reto então a parte da cava já fiz o redondinho agora sigo reto até o ombro e o lado de cá continuo fazendo suspensos e aí 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 E noventa e seis carreiras. É o que eu tenho, a parte das costas, é o que eu tenho de cava. Então, ainda tenho pontos para elevar. Porém, chegou o momento de fazer o ombro. Então, faço o ombro também. Elevo seis do lado contrário. Aqui eu não tenho mais como elevar. Tiro do suspenso e remalho essas agulhas. Isso também depende de quantia de pontos que você tenha na blusa e quantia de carreiras. Normalmente, a elevação coincide. Ela terminando próxima ao ombro. Ou um pouco mais para baixo, ou um pouco mais para dentro, como é o nosso caso aqui. Essas agulhas são descartadas. E eu fico com o lado esquerdo agora. A parte vilã castor, terminei o ombro ali em cima. Agora, preciso começar o lado esquerdo. Primeiro, coloco as mesmas carreiras que eu tinha aqui embaixo. Eu fiz 24 mais duas. Então, são 26 carreiras que eu tenho aqui na base já feitas. Levo o carro ainda em suspenso para a esquerda. E coloco a cor que vai ser baixada as agulhas. A cor que vai ser da esquerda. Baixo uma agulha. Venho com o carro até aqui para marcar carreira. Volto. Baixo outra agulha. Venho com o carro. E conto. Existem máquinas em que o contador de carreiras pode ser tirado dessa posição e colocado em outra. Esse modelo da Eugene, ele só tem essa posição aqui. Então, eu preciso que o carro venha até aqui para contar as carreiras. Isso, em outros modelos, você vai olhando. Cada máquina é diferente uma da outra. Mas, a minha é desse esquema aqui. Outra coisa que eu preciso prestar atenção. É que eu tenho pontos na máquina para chegar até a metade. Porque esse modelo, ele vai ser em três triângulos. Um triângulo já foi feito aqui. Vou fazer um outro em creme. E o triângulo de cima, por último. Eu preciso colocar uma marcação que chegue bem na metade das carreiras, das agulhas que eu tenho aqui. Então, eu já pus um fiapinho para marcar. Para eu não me esquecer, porque quando o trabalho rende bem fácil, acabo se esquecendo e passa do ponto. Então, quando eu chegar nessa marca, eu começo a elevar aqui também. Por enquanto, eu vou apenas baixando as agulhas. A cada vez que o carro está à esquerda, eu baixo uma agulha aqui. Trago o carro até o contador pegar e volto. Se preciso do apoio desse peso dentado, também coloco. Eu não gosto muito dele, porque ele às vezes puxa fio. Mas, se precisar, leva o trabalho todo para o lado de dentro, entre a frontura e a máquina, e coloca o peso ali. Baixo a agulha, faço duas carreiras. Eu vou fazendo esse, baixar a agulha até chegar na altura da cava. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. 166 carreiras, faço a cava aqui também, remalho os dez pontos e depois as cinco diminuições de um ponto. Descarto, continuo baixando. Zero marcador de carreiras. Agora, olha só, cheguei na metade do trabalho aqui, no fiapinho que eu tinha marcado como metade dos pontos. Agora, não vou mais baixar ali, deixa eu diminuir aqui. Continuei a cava, cheguei aqui no fiapo, ao invés de baixar mais pontos, eu vou elevar para fazer a base para o outro triângulo de cima. Vamos lá. Terminei as diminuições da cava, agora na cava sigo reto. E aqui, vou continuar elevando até 96 carreiras. Portanto, o contador precisa ser ativado. Trago o carro sempre bem para cá. Terminamos do lado esquerdo, agora falta o triângulo de cima. Deixa eu arrematar aqui no lado, para não engatar o fio embaixo do carro. Meu marcador de carreiras, agora vai precisar contar carreiras para a parte central. Quando eu comecei a fazer a cava, eu não estava bem na agulha central aqui, eu estava seis carreiras abaixo. Então, considero seis carreiras já feitas a partir da cava. Baixo, duas agulhas centrais para colocar o fio da outra cor que vai ser em cima. Trago o carro mais para perto, coloco o fio. Por que que eu não ponho lá no final? Essa laçada aqui do começo, lá no final, ela pode não pegar o carro, não pegar essas agulhas para trabalho. Elas podem cair. Então, eu prefiro trazer o carro mais para perto, antes de colocar o fio ali no engate. Carro à esquerda, baixo uma agulha à direita. Carro à direita, baixo uma agulha à esquerda. Essa vai ser uma blusa com decote redondo. Então, eu tenho que considerar algumas coisas. Que altura eu começo a fazer o elevado do decote redondo? Eu tinha noventa e seis carreiras para ombro. Na parte do lado, já foi feito noventa e seis, tanto em um, num lado quanto no outro. Sempre faço trinta a quarenta carreiras menos para o início do decote. Vou considerar trinta. Noventa e seis menos trinta, sessenta e seis carreiras. Então, quando eu estiver com sessenta e seis carreiras, é o momento de eu começar o decote aqui. Por isso, o marcador também precisa ser acionado. Como eu estou no centro, com o trabalho no centro, ele aciona ao passar o carro. Ele aciona. Caso seja aquele modelo que o contador de carreira vai para um lado ou para o outro, coloca ele numa posição que consiga contar carreiras aqui também. Então, vamos lá. Sessenta e seis carreiras. Começo o decote. Para decote, eu tenho que contar pontos de ombro. Aqui, nós já tínhamos feito, no lado de cá, uma elevação para ombro, mais quatro pontos. Então, eu tenho dez pontos. Nas costas, eu tinha trinta pontos para ombro. Então, dez. Conto mais, conto mais vinte. E mais oito pontos para o elevado do decote. As demais, deixo em suspenso. Para o lado do decote, evidente. O carro já está em suspenso. Agora, eu vou baixando essas agulhas como eu estava fazendo antes. E vou elevar as oito no lado do decote. E aí, eu vou baixar as oito no lado do decote. Agora, eu sigo reto até completarem as noventa e seis carreiras. Continuo baixando do lado de cá. Noventa e seis carreiras. Continuo fazendo o ombro para o lado de cá. Agora, eu já tinha elevado quatro pontos. Então, aqui eu só elevo mais dois. Agora, elevo as seis. Mais seis. Tiro do suspenso. E remalho o restante do ombro. Terminado o lado da direita. Arrumo novamente as carreiras. O número de carreiras que nós tínhamos aqui nesse lado. Sessenta e seis. Para fazermos o lado da esquerda. Conto também o lado da esquerda. Os pontos para ombro. Mais os oito. Tínhamos dez pontos remalhados nessa parte creme. Então, são trinta pontos de ombro. Dez já foram. Conto mais vinte. Vinte mais oito pontos para o arredondado do decote. Então, eu tenho esses pontos que eu vou trabalhar. Os que estão em creme ainda deixo elevados. Só vou baixando uma agulha no lado esquerdo. Toda vez que eu estou com o carro aqui. À direita. Levo o carro aberto. Até próximo a essas agulhas. Coloco o fio. Fecho. Agora, o contador tem que vir mais pra cá. Para conseguir marcar as carreiras certinho. Vou elevando para o decote e baixando a parte creme. Elevando no decote e baixando a parte creme. Essa é a última agulha do decote. Continuo reto até chegar em 96 carreiras. Agora, eu elevo também os pontos para ombro. Já tínhamos feito um grupinho de seis agulhas. Depois, quatro. Então, essas duas que eu elevo agora fazem parte daquele grupinho de quatro. Agora, elevo seis. Porque eu sempre costumo fazer elevação para pontos de ombro de seis em seis. Então, eu tenho 30 pontos aqui. A parte central, esses vão ser remalhados. A parte central, tiro com uma carreira dessa cor salmão e linha de outra cor. Terminada, então, a frente. Eu tenho três triângulos novamente. O triângulo do decote. O triângulo bege. Que aqui, ele recebeu uma cava. Então, deixou de ser um triângulo perfeito. Mas, é um triângulo também. E o triângulo castor. Que é a lã da cor principal das costas e da manga. O acabamento em cima vai ser em castor também. Na lã castor. Porque as costas, a parte de trás, é nessa cor. Então, ficaria estranho colocar de cor diferente. A não ser que eu faça duas costuras. Uma em cada ombro. Faça o decote da frente com um acabamento dessa cor. E a parte de trás, faça em cor castor. Esse tem buzina. Aqui, nós fizemos manga redonda. Cava redonda. Manga vai ser manga posta. Pode ser esse mesmo modelo reto. Manga reta. Também já fiz bastante. O decote também. O único decote que não fica bem nesse modelo com triângulos. É o decote em V. Porque daí acaba sumindo essa parte. Só faz detalhes pequenininhos. Dessa parte do triângulo de cima. Então, o decote redondo. O decote canoa. Ficam bem nesse modelo aqui. Foram colocados aqui no total 144 pontos. Ela deu a medida de busto que a cliente tem de 96. Folgado. Comprimento 60 pontos. Eu sempre faço aumentos depois da barra. Aqui dá pra perceber seis aumentos pra um lado. Seis aumentos pro outro. Isso transforma a blusa um pouquinho maior do que simplesmente seguir ela reto. Pelo menos, eu sempre fiz assim e acho que o efeito fica bom. Ok? Então, pra quem ainda tinha dúvidas sobre como fazer esses desenhos em suspenso. Eu espero que tenha solucionado. Tenha ajudado. Certo? Nossa dica pra hoje, então. Uma blusa manga redonda, cava redonda, feita com suspensos formando triângulos. Bom trabalho!